Toda glória a Jesus, é prazer estar com você em mais um programa. Mais um dia em que a presença de Deus está disponível a nós. Que a gente não desperdice a realidade da presença e da glória de Deus. Mas que os nossos corações estejam ligados nele todo o tempo. Jesus está disponível a você, a mesma unção que se move em nós aqui nesse lugar. Está disponível a você que está em casa hoje. Nós podemos entrar juntos nesse lugar em Deus. Deus adorar ao Senhor de todo o nosso coração, com tudo o que somos. E que você abra o seu coração hoje. Pra adorar ao Senhor com intensidade, com tudo que há em você. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas lindas nas nossas vidas hoje. Tanto aqui, quanto aí pra você que está em casa. Senhor Jesus, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós te entronizamos, Senhor, e te declaramos que tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Deus das nossas vidas, do nosso coração, Senhor. E nós nos damos a ti, nos entregamos a ti mais uma vez, Senhor. Nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, vem encher este lugar. Vem encher cada casa, cada lugar onde esse programa passa, Senhor. Que a presença do Senhor seja liberada, Senhor, sem medidas. Que o teu Espírito venha despertar os nossos corações. Neste tempo que temos aqui, Senhor. Vem, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te exaltamos. Nós levantamos o teu santo nome, Senhor. Só tu és digno. Só tu és santo. Só tu és Deus. Só tu és digno, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há nenhum nome acima teu, Jesus. Não há nem um trono mais forte que o teu, Jesus. Todo joelho e domínio se dobrarão. E o engano dos falsos, Deus esquebrado está. E o engano dos falsos, Deus esquebrado está. Jesus, meu rei, eu nasci pra te adorar, Jesus. Jesus, meu rei, eu nasci pra te adorar, Jesus. Meu rei, eu nasci pra te adorar, Jesus. Meu rei, só pra te adorar, rei dos reis, Jesus. A minha alegria é estar diante de ti. Em todo o tempo, minha alma tem sede de ti. E pelo poder do teu espírito em mim, eu empenho a minha vida a te servir. E pelo poder do teu espírito em mim, eu empenho a minha vida a te servir. Jesus, meu rei, eu nasci pra te adorar, Jesus. 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 Deus, meu rei, eu nasci pra te adorar, Jesus. Meu rei, eu nasci pra te adorar, Jesus. Meu Rei, eu nasci pra Te adorar, Jesus Meu Rei, Tu és o meu Rei E eu nasci pra Te adorar, Jesus Meu Rei, eu nasci pra Te adorar, Jesus Somente as vozes digam ao Senhor Sim, Jesus Meu Rei, eu nasci pra Te adorar, Jesus Meu Rei, Tu és o motivo, Jesus Meu Rei, eu nasci pra Te adorar, Jesus Rei dos reis, Jesus Meu Rei, eu nasci pra Te adorar, 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 Jesus Só pra Te adorar, Jesus Só pra Te adorar, Jesus Aleluia Te damos glória, Jesus Te damos glória, Te damos glória Tu és santo, Tu és santo Tu és digno, Jesus Tu és digno, Jesus Recebe em nós, Senhor Recebe em nós, Senhor Através de nós A recompensa que Te é devida Pelos Teus sofrimentos na cruz, Jesus Nós nos damos glória, Jesus Nós nos damos glória, Jesus Espírito Santo de Deus Move o nosso coração, Senhor Move o nosso coração de amor por Ti, Senhor De desejo pela Tua presença De desejo pela Tua vontade Que é boa e perfeita, Senhor Move Move o coração da Tua igreja, Senhor Em direção ao Teu querer, à Tua vontade Captura os nossos corações Captura os nossos corações Espírito Santo de Deus Espírito de vida Espírito Santo Captura os nossos corações de amor por Ti, Jesus Abre os nossos olhos Nós queremos Te ver, Senhor Assim como Tu és Aleluia, aleluia Tu verás o fruto do Teu penoso trabalho E Te alegrarás E Te alegrarás Povos de todas as tribos Línguas e nações E Te alegrarás E Te alegrarás Que o meu viver Revele quem Tu és Tão puro e santo Tão puro e santo, Deus Toma o Teu lugar Que o Teu coração Se alegre e sorri Se alegre e sorri Glória e honra A Ti Cordeiro Santo Cordeiro Santo Todo domingo Todo domingo A Ti Deus poderoso Deus poderoso Tão puro e santo, Deus Tão puro e santo, Deus Tão puro e santo, Deus Santo, santo, santo Amo, Senhor Toda a terra está cheia da Tua glória, Jesus Te exaltamos, Senhor Te exaltamos, Senhor Sim, Tu verás o fruto Do Teu penoso trabalho E Te alegrarás E Te alegrarás Povos de todas as tribos Línguas e nações E Te alegrarás E Te alegrarás Que o meu viver Revele quem Tu és Tão puro e santo, Deus Toma o Teu lugar Que o Teu coração Se alegre e sorri Glória e honra A Ti Rodeiro santo Rodeiro santo Todo domínio A Ti Deus poderoso Deus poderoso Glória e honra Glória e honra Glória e honra A Ti Glória e honra Glória e honra Glória e honra Glória e honra A Ti, Jesus Glória e honra Rodeiro santo Poder o santo E todo domínio a Ti Deus poderoso Deus poderoso Sim, Tu verás o fruto Do Teu penoso trabalho E Te alegrarás Alegra-Te sobre mim Sim, Tu verás o fruto Do Teu penoso trabalho E Te alegrarás Alegra-Te sobre mim Alegra-Te sobre mim, Senhor Alegra-Te sobre mim, Senhor Jesus Alegra-Te sobre mim, Senhor Alegra-Te sobre mim, Senhor Jesus Como oferta viva em Teu altar Jesus Recebe as nossas vidas Se Deus, Senhor Se Deus, Senhor Aí onde você está Se Deus, Senhor Se Deus, Senhor Se entregue a Ele mais uma vez Eu me dou a Ti, Senhor Eu me dou a Ti Santo, Santo Santo, Santo Santo é Jesus No livro de Hebreus 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 no capítulo 12 A partir do verso 1 Ele faz uma conclusão Aquilo que foi falado No capítulo 11 De Hebreus E eu gosto muito desse capítulo Porque ele fala dos heróis da fé Ele fala de gente que deu a sua vida Que doou a sua existência A um propósito mais nobre Do que simplesmente fazer a sua vida aqui na terra Fazer o seu nome aqui na terra E por isso eles são citados Como heróis da fé Como pessoas que romperam com estruturas Romperam com consigo mesmos Romperam com as suas próprias ambições Com a sua própria carne Com o seu próprio desejo Gente que rompeu Primeiro consigo mesmo E depois com a estrutura Deste mundo Que tenta nos arrastar E nos dirigir E essas pessoas Os heróis da fé Homens e mulheres Gente como a gente Eles conseguiram chegar até o fim Eles viveram as suas vidas Por causa de um propósito E esse propósito foi que eles olharam Para a eternidade E viram na eternidade Uma recompensa maior e melhor Do que a recompensa que esse mundo pode trazer Eles viram na eternidade em Deus Eles enxergaram uma pátria melhor Do que esta que nós temos aqui E eles investiram seus esforços Investiram sua vida Investiram seus recursos Tudo que eles tinham Em prol dessa recompensa eterna Na pátria eterna Que Deus havia prometido para eles A Bíblia nos diz Em Hebreus 11 Que muitos desses Que doaram as suas vidas Muitos deles morreram Sem ver Com seus próprios olhos A concretização Daquilo que Deus prometeu para eles Moisés Deus prometeu Que o povo de Israel Entraria na terra prometida A terra que mana leite e mel Imagine você um homem como Moisés Durante 40 anos Investindo a sua vida 40 anos no deserto Junto com aquele povo Povo que reclamava Povo insatisfeito 40 anos investidos De vida Em prol De uma promessa de Deus Eu vou levar vocês para uma terra A terra que mana leite e mel E no entanto Moisés No último momento Moisés Ele é levado Ele morreu E ele não viu a terra prometida Ele não viu com seus próprios Aliás ele viu de longe a terra Mas ele não entrou nela E a gente pode pensar Poxa mas Que desperdício Uma vida inteira vivida Mas o texto de Hebreus Ele nos fala Ele nos fala Que essas pessoas Esses homens Assim como Moisés Eles viram de longe A concretização Ainda que não tivessem Pisado na concretização Da promessa de Deus Eles preferiram Entregar as suas vidas Investir as suas vidas Em uma pátria Maior Preferiram continuar Negando a si mesmos Continuar vivendo Para Deus Em prol Em prol de uma pátria Maior Que viria Em prol de um lugar De maior recompensa E na verdade Muitos desses homens Eles descobriram Que A terra prometida Ela não era nada Sem a presença de Deus Na verdade A terra prometida Ela era Sem a presença de Deus Apenas mais uma terra De povos estranhos De povos Que não conheciam a Deus Que tinham hábitos Estranhos Aos hábitos Do povo de Deus E na verdade Não valia a pena Habitar na melhor terra Que se havia Para habitar Se a presença de Deus Não estivesse Naquela terra E eu creio que Moisés Entendeu isso E Moisés Ele era uma pessoa Que fazia tanta questão Da presença de Deus Eu me lembro Quando Moisés diz Senhor Se o Senhor Não for conosco Não nos faça Subir neste lugar Não nos faça Sair daqui Se a tua presença Não vai conosco Não nos faça ir Não vale a pena Ir sem a tua presença Não vale a pena Ainda que um anjo Vá conosco Sem a tua presença Não existe propósito Sem a tua presença Não existe um alvo Sem a tua presença Não existe uma terra Porque a minha habitação Não é a terra É a presença de Deus É a glória do Senhor Este é o lugar Da minha habitação Eu creio que Moisés Tinha isso no seu coração De uma forma muito intensa E no capítulo 12 De Hebreus Diz assim Portanto também nós Uma vez que estamos rodeados Por tão grande nuvem De testemunhas Livremos-nos de tudo Que nos atrapalha E do pecado Que nos envolve E corramos com perseverança A corrida Desanimem Na luta contra o pecado Vocês ainda Ter feito o que ele fez Ter feito o que ele fez Por nós Enviado Jesus Jesus não precisava Ter vindo Deus era completo Deus já é completo Em si mesmo Deus não tem problema De alma Deus não precisa Ouvir elogio Mas ele quis Estender a nós Essa comunidade De amor Essa comunidade De graça Ele quis estender A nós Pela sua graça E o seu favor Nós somos parte Da igreja Do corpo De Cristo E Jesus Ele viu Ele colocou Como alvo O propósito Dele Era o de nos ver Juntos Era de ver Diante do seu trono Povos de todas As línguas Tribos Nações E raças Todos diante dele Todos como uma família Uma família só Diante dele E ele olhou Para esse alvo E ele prosseguiu E a Bíblia nos diz Olhem para aqueles Que deram Suas vidas Em prol da eternidade Olhem para eles E se guiem Através dessas pessoas Tenham como exemplo Essas pessoas E se livrem De todo O embaraço E do pecado Que assedia vocês Interessante Que quando a gente Fala de embaraço Eu tenho cabelo anelado E eu me lembro Quando eu era pequena A gente não tem tanto cabelo Como o passar dos anos Mas eu lembro De quando eu era pequena Que eu tinha Eu tinha muito cabelo E eu lembro Que a minha mãe Passava tempos Em tempos E tempos E tempos Desembarassando Um pouquinho de cabelo Que estava do lado Da cabeça E era muito tempo E aquilo não era Muita coisa Era pouco E quando a gente Repara no embaraço Seja ele qual for Fios embaralhados Tudo que é embaraço São coisas muito pequenas Que geram o embaraço Não são coisas grandes Não são coisas complexas Nós nos embaraçamos Em coisas muito pequenas O embaraço É tudo aquilo Que nos rouba Da presença de Deus Tudo aquilo Que nos leva Para o oposto Da vontade perfeita De Deus Para nós E muitas dessas coisas São coisas lícitas Coisas normais Na nossa vida Mas coisas que nos tiram Da presença de Deus Coisas que roubam Que sugam as nossas forças Que sugam o nosso tempo Que sugam a nossa essência E a Bíblia nos diz claramente Se livre do embaraço E do pecado Que tenazmente Nos assedia O pecado normalmente Ele nos assedia Porque existe uma inclinação Da nossa carne Para aquele pecado Muitas vezes a gente se ilude Achando que o pecado Vai nos trazer satisfação Que o pecado Vai nos trazer prazer Mas o prazer do pecado Ele é momentâneo E logo depois Ele é absolutamente destrutivo Na vida do ser humano E a palavra de Deus É tão clara Existe uma recompensa Existe uma recompensa Para nós Existe uma recompensa Para aqueles que Estão em Cristo Jesus Que permanecem Que escolhem dizer não A sua própria carne Existe uma recompensa Que espera E que virá com Cristo Jesus Quando Ele vier Nas nuvens Para nos buscar Existe uma recompensa Certa Não pense que o seu esforço É em vão No seu esforço Contra a sua carne Tem pessoas Que as vezes Gemem A sua inclinação O pecado A tentação Sobre você Tem sido tão grande E as vezes Tem sido tão difícil Dizer não Mas eu quero dizer Pra você Assim como eu digo Pra mim Vale a pena Vale a pena Dizer não Vale a pena Dizer não Vale a pena Deixar o embaraço Vale a pena Deixar as pequenas Coisas Porque Jesus É absolutamente Mais precioso E quando nós Colocarmos os nossos olhos Sobre Ele Na eternidade Nós vamos ver Ele vai Ele vai recompensar Cada um de nós E Ele vai citar Aquilo que você Fez por amor Talvez pequenas Demonstrações de amor Que você deu ao Senhor Pequenas coisas Que você deixou de fazer Por amor a Ele Pra Ele Isso é muito importante Pra Ele Isso é muito precioso O Seu amor Ainda que pequenino Ainda que frágil Pro Senhor É muito importante É muito precioso Vale a pena Abrir mão Vale a pena Seguir a Jesus Prosseguir Para o alvo Paulo diz Uma coisa Eu faço Não que eu tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Eu caminho Pro prêmio Eu caminho Pra frente Eu deixo Atrás as coisas Que ficam E caminho Pro alvo Em Cristo Jesus Existe uma recompensa E eu quero Essa recompensa Que você queira Que cada um de nós Queira Essa recompensa Em Cristo Jesus Em nome de Jesus Toda glória Jesus Nós queremos orar Com você Que está em casa Senhor Jesus Nós te bendizemos Senhor Nós te exaltamos E mais uma vez Senhor Deus Nós queremos Render a nossa vida E a tua vontade A nossa vontade A tua vontade Ao teu querer Senhor Senhor Nós não somos Nada Sem ti E que O nosso coração Queime com esta Realidade Senhor Deus De que não vale A pena Herdar fortunas Não vale a pena Ter coisas Não vale a pena Ter tantas Realizações Pessoais Se o Senhor Não for Conosco Se a tua presença Não está Conosco Do que vale Ganhar o mundo Inteiro E perder a alma Deus Em nome de Jesus Traz ao nosso coração A consciência Do quão preciosa É a tua presença Do quão precioso É o teu amor Senhor Senhor Livra a nossa geração De todo o embaraço De todo o assédio Das trevas Do inferno Em nome de Jesus Livra Senhor Essa geração De toda a distração De tudo o que nos rouba Da tua presença De tudo o que nos priva Senhor De habitarmos em ti De permanecermos em ti Em nome de Jesus Vem sobre nós Vem sobre as famílias As casas Que a tua presença Seja estimada Como tesouro De total valor De maravilhoso Inestimável valor Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Na semana que vem Se Deus quiser A gente está de volta Com mais um programa Se você quer saber Informações Sobre o nosso ministério Acesse NiveaSuares.com Também pelo Twitter Arroba Nivea Soares E Nivea Soares Oficial Lá no Facebook Que o Senhor te abençoe E até semana que vem Se Deus quiser Aqui no Lugar Secreto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto